O que é uma VPN? Fala, amantes da engenharia. Acho que nunca ouviu-se falar tanto o termo VPN como nos últimos dias. E, obviamente, com muita gente falando, a quantidade de informação errada sobre VPN circulando por aí é enorme. Então, hoje, eu quero te explicar o que é exatamente uma VPN, como ela funciona e por que ela torna sua conexão mais segura. Uma VPN, ou Virtual Private Network, ou Rede Privada Virtual, é uma tecnologia usada para criar uma conexão segura e criptografada entre dois ou mais dispositivos em redes distintas, geralmente a partir da internet pública. A VPN estabelece o que chamamos de túnel de comunicação privado, que protege os dados transmitidos, mascarando o endereço IP real do usuário e criptografando o tráfego de dados, de modo que, mesmo em uma rede pública ou não confiável, as informações permaneçam seguras. O endereço IP, ou Internet Protocol, é um número único atribuído a cada dispositivo conectado a uma rede que utiliza o protocolo IP, como a internet. Ele funciona como um identificador, permitindo que os dispositivos se localizem e se comuniquem entre si, semelhante ao endereço de uma casa, que facilita a entrega de correspondências. A ideia central por trás de uma VPN é a virtualização dessa rede, ou virtualização desse endereço. Ao invés de criar uma rede física, dedicada, que pode ser custosa e difícil de escalar, uma VPN utiliza a infraestrutura da própria internet para criar essa rede virtual. Com ela, os dados são encapsulados e criptografados, o que protege a confidencialidade e integridade da informação durante a transmissão e recepção. Para entender o funcionamento de uma VPN, é importante considerar dois componentes principais, o túnel e a criptografia. O túnel VPN funciona ao encapsular os pacotes de dados normais dentro de outro pacote durante a transmissão. Esse encapsulamento é realizado através de protocolos de tunelamento, como o PPTP, ou Point-to-Point Tunneling Protocol, ou o L2TP, ou Layer-2 Tunneling Protocol, ou o mais moderno, o OpenVPN. Esses protocolos tratam de como os pacotes são transmitidos, garantindo que os dados cheguem ao destino pretendido. Quando um pacote de informações e dados é encapsulado, ele é transportado por meio do túnel criptografado, o que impede que qualquer interceptador na rede consiga entender o conteúdo dos pacotes. Já a criptografia, por outro lado, transforma os dados em uma forma ilegível para qualquer entidade que não tenha a chave de decriptação apropriada. Isso é feito através de algoritmos como o AES, ou Advanced Encryption Standard, ou Chacha20, que são atualmente os padrões para garantir segurança em redes. Esses algoritmos garantem que mesmo se um pacote for interceptado, ele não possa ser compreendido sem a chave correta. Em um cenário de VPN, essa chave é compartilhada entre o cliente e o servidor VPN, através de mecanismos de troca de chaves seguras, como o protocolo TLS, ou Transport Layer Security. Para o usuário final, uma VPN pode parecer simples. Basta instalar um cliente VPN, conectar-se a um servidor e, de repente, toda a sua atividade na rede passa a ser roteada através desse servidor. No entanto, o que acontece nos bastidores envolve uma série de processos complexos, como a autenticação do usuário e do servidor, para garantir que as duas partes envolvidas na comunicação sejam realmente quem dizem ser. Isso é realizado usando certificados digitais ou autenticação por chave, além de métodos tradicionais como senhas. Do ponto de vista da engenharia de redes e da segurança da informação, o uso de VPNs permite superar vários desafios, especialmente no contexto de redes corporativas e comunicação remota. Por exemplo, um funcionário pode acessar os sistemas internos da empresa de maneira segura, mesmo quando está em um café usando um Wi-Fi público, pois os dados são sempre transmitidos pelo túnel seguro. Um aspecto importante no design de uma VPN é o modelo de roteamento adotado. Existem basicamente dois modelos de operação, a VPN de roteamento completo, ou Full Tunnel, e a roteamento dividido, ou Split Tunnel. Na VPN Full Tunnel, todo o tráfego da internet do cliente passa pelo túnel VPN, o que oferece o máximo de proteção, mas pode resultar em uma latência aumentada e uma carga maior no servidor VPN, ou seja, sua conexão ficará mais lenta. Já na VPN Split Tunnel, apenas o tráfego destinado a recursos específicos, como os de rede corporativa, passa pelo túnel, enquanto o restante do tráfego vai diretamente para a internet, o que reduz a sobrecarga e pode melhorar a performance. E por que eu devo usar uma VPN? Bem, usar uma VPN oferece várias vantagens, principalmente relacionadas à privacidade, segurança e acesso a conteúdos restritos. Primeiramente, uma VPN protege sua privacidade online, ao mascarar seu endereço IP real. Isso significa que seu tráfego de internet é redirecionado através de um servidor VPN, tornando difícil para terceiros, como provedores de internet, anunciantes ou hackers, rastreiem sua atividade ou identifiquem sua localização. Além disso, a VPN criptografa sua conexão, o que é particularmente útil ao usar redes públicas de Wi-Fi, como em cafés ou aeroportos. Nessas redes, sem a proteção de uma VPN, seus dados podem ser interceptados por pessoas mal intencionadas. A criptografia oferecida por uma VPN garante que suas informações sensíveis, como senhas e dados bancários, fiquem protegidas. Outro benefício é o acesso a conteúdo bloqueado geograficamente. Alguns sites e serviços, como plataformas de streaming, podem ter restrições regionais. Ao usar uma VPN, você pode se conectar a um servidor em outro país e contornar essas restrições, tendo acesso ao conteúdo como se estivesse fisicamente em outro lugar. Por fim, para quem trabalha remotamente, uma VPN permite acesso seguro a redes corporativas, garantindo que dados sensíveis da empresa sejam transmitidos de maneira protegida, mesmo de locais externos. Isso tudo pode parecer difícil, mas para dar um exemplo, imagina que você queira mandar uma mensagem para um amigo na internet, mas não quer que ninguém fique sabendo sobre o conteúdo dessa mensagem. Usando uma VPN, você pega essa mensagem e criptografa ela, onde só você e o servidor VPN possuem a chave para descriptografar essa mensagem. Com isso, você envia essa mensagem pelo túnel VPN, onde ninguém sabe a informação ou o conteúdo dessa mensagem. O final desse túnel entrega a mensagem no servidor VPN, que usa a mesma chave para descriptografar a mensagem e enviá-la para o seu amigo. Ou seja, quem entrega a mensagem, na verdade, é o servidor VPN e não você. Mas aí você pode dizer que para decifrar a mensagem é só interceptar a mensagem depois que ela for descriptografada no servidor VPN e ter acesso à mensagem. É interessante quando se pensa nisso, mas na verdade, isso se torna algo à beira do impossível e eu vou explicar o porquê. Dentro do seu computador, existem alguns tipos de memória, como a memória RAM, memória ROM, cache e memória secundária. Vamos focar nas memórias RAM e nas memórias secundárias. A memória RAM, ou Random Access Memory, oferece um espaço temporário para tratar as informações dentro dela. Mas uma vez tratada, a informação é perdida. Ou seja, ela não armazena nada do que se passa nela. Já a memória secundária é exatamente o HD do seu contador, ou SSD ou seu pendrive. E ela é a memória que consegue ler e gravar informações. Ou seja, ela consegue armazenar informações. E é exatamente aí que entra o segredo da VPN, pois seus servidores usam apenas memória RAM. Ou seja, elas não armazenam absolutamente nada do que se passa por elas. Ou seja, elas só usam a memória para descriptografar e enviar a mensagem. E depois disso, é como se aquela mensagem nunca tivesse existido. Eles não guardam as informações enviadas ou recebidas e não ficam salvando que o Igor enviou tal mensagem a tal hora do dia tal. Isso porque essa informação que chamamos de log também não existe. Então, quando alguém muito inteligente diz que vai interceptar o que as pessoas estão enviando e acessando via VPN, saiba que essa pessoa não faz a menor ideia do que ela está falando. Então fica tranquilo, acessou uma VPN, sua conexão está segura. Mas isso não impede que alguém hackeie o seu computador específico para obter a informação que você queria enviar ou receber. Mas aí nós temos um alvo específico. Mas para acessar a VPN, eu preciso de um provedor de internet. Ele não poderia ter acesso a essas informações? A única coisa que seu provedor de internet irá saber é que você se conectou a uma VPN, mas o conteúdo da informação eles não fazem a menor ideia dela. Então a questão toda é que dá para saber que você usa VPN? Sim, dá para saber. Mas o que você acessou, baixou ou enviou enquanto conectado a uma VPN é quase impossível saber. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. Ah, e se você está em busca de crescimento profissional, eu vou deixar um link aqui embaixo onde você vai encontrar várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial tanto na sua vida pessoal como profissional. E aí, sabia o que era uma VPN? Já utiliza alguma? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e considera se tornar um membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.